E hoje começam as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, onde instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Os candidatos com melhor classificação são selecionados de acordo com as suas notas no exame. E a gente aproveita o momento para conversar especialmente com quem tem dificuldade na hora de escolher a profissão que vai seguir. Para tentar então dar uma luz para quem está com dúvidas, eu converso agora com a psicóloga Michele Gaboardi para dar dicas para quem vai ingressar no ensino superior. Boa tarde, Michele. Tudo bem? Bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é nosso. Michele, uma dúvida. A escolha da profissão por jovens entre ali 16 a 18 anos é um dos grandes dilemas aí dessa garotada? Sim, realmente. É uma questão bastante importante a gente poder discutir sobre isso, porque é uma dúvida muito grande que os jovens trazem a respeito da escolha profissional. Porque, de um ponto geral, essa é vista como a primeira grande escolha que eles estão realizando. Sim. E essa pressão toda em cima dos adolescentes, mesmo que a gente sabe que é uma pressão velada, que daí tem o vestibular, tem o exame, tem que escolher. Pode acabar prejudicando aí o discernimento na hora de decidir o que fazer? Pode, pode. Por isso que é importante a gente poder pensar e ter clareza quais são essas pressões, né? Se é uma pressão mais interna, se é uma pressão relacionada ao contexto familiar, se é o contexto da escola, né? Então, tem vários elementos aí para a gente poder visualizar e abordar. O que é importante em tudo isso é a gente poder clarear e o jovem poder ter mais ciência, né? Do que está acontecendo com ele nesse momento. E aí, eu imagino que tem uma outra questão, né? Como é que a gente faz essa escolha? Pelo que a gente realmente gosta de fazer? Ou tem que se pensar assim, lá no fundinho, no lado financeiro, nas comodidades da vida adulta? Como é que coloca na balança isso? Super interessante essa pergunta, e é um questionamento que surge com bastante frequência. Então, vale a pena a gente poder levar em consideração a questão financeira? Com certeza, mas nós temos que levar em consideração que o trabalho é o espaço onde a gente vai passar a maior parte do dia, né? Também trabalha bastante, a gente sabe, né? É verdade. Fica no trabalho o maior período do nosso dia. Então, se o trabalho não for significativo, se eu não tiver interesse naquele trabalho, fica muito difícil eu ficar esperando exclusivamente o salário no final do mês. Então, é fundamental a gente poder levar em consideração que pontos são importantes para mim, por exemplo, em termos de autoconhecimento, o que é significativo, quais são os meus valores, saber mais sobre mim e também poder entender esse contexto do mercado de trabalho. Porque o que acontece às vezes, as pessoas... Ah, eu quero fazer um determinado curso, mas eu não gosto muito do mercado de atuação daquele curso. Bom, então a gente tem que refletir sobre isso. Exatamente, então não vai fazer, né? Pois então, porque a gente faz um curso técnico ou uma faculdade com o intuito do quê? De poder trabalhar naquela área. Então, isso também tem que ser levado em conta. Eu imagino que para as pessoas que acabam decidindo, né? Não, eu vou fazer pelo lado do dinheiro, que deve ter e a gente não está aqui para julgar, né? A gente está falando. Tem que pensar também, né, que muitas vezes o dinheiro que você vai ganhar vai ter que pagar um tratamento de uma depressão, de uma ansiedade, né? Eu acho que é muito importante também, como tu falou, a gente passa, gente, é mais do que oito horas de trabalho, né? Às vezes acaba levando para casa. Então, pelo menos gostar um pouquinho daquilo, tu acha que é essencial? É fundamental, porque assim, se nós levarmos em consideração, né? Como tu apontaste, esse contexto todo do mercado de trabalho, ainda mais nesse momento que a gente vive de pandemia, de várias mudanças, né? Em relação... Quem imaginou que um dia estaríamos conversando assim, né? É verdade. Realmente, em outros momentos, as entrevistas eram apenas no estúdio. Então, muita coisa mudou. Então, tem que fazer sentido, realmente, o trabalho. O contexto financeiro é importante, mas ele não pode ser o ponto principal. Daqui a pouco, quando a gente coloca nesta balança, né? Poder levar em consideração. Ah, em que tipo de ambiente eu quero trabalhar? Qual o tipo de público, né? O que realmente me interessa? Eu gosto do assunto que eu vou estar trabalhando. Então, tudo isso são pontos pra gente levar em consideração. E agora, a gente vai falar diretamente pros pais, porque a gente sabe, sim, que muitas vezes os pais ou acabam impondo para os filhos o que eles têm que fazer por causa de uma frustração deles, né? Ah, e o pai queria ser médico e não conseguiu e acaba impondo pro filho. E muitas vezes, os pais também ficam ali. Mas por que que tu não vai fazer? Por que que tu não vai fazer? Qual que é o papel dos pais nessa hora? Como é que a gente ajuda sem interferir? É super importante também o papel dos pais no processo de orientação profissional, né? Esse momento de escolha do jovem. Porque, assim, a família tem um peso importante na nossa vida, né? E os pais também passam por diversas experiências. Eles têm, em muitos momentos, muito mais experiências que o próprio jovem que está escolhendo. Mas nós temos que levar em consideração, assim, que é muito difícil, ou fica muito complicado, se os pais obrigam, né? O jovem, o filho, a fazer determinado curso. O que também, às vezes, a gente tem que pensar é que, às vezes, o filho diz Ah, eu não quero fazer porque eu não quero. Mas qual é o argumento também? O pai, então, eu busquei informações sobre esse curso. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu busquei informações sobre o mercado de trabalho. Eu consigo me seguir aqui, naquele outro. Então, o jovem também poder ter argumento para poder falar com esse pai, com essa mãe. Se não, fica só eu não quero porque eu não quero. E, realmente, os pais acabam colocando alguns posicionamentos mais firmes, né? E aí, para desistir depois, é dois toques também, né? Começar a desistir. E uma última pergunta que eu quero ver contigo. Os testes vocacionais, eles funcionam? Eles ajudam nesse momento? Tu sabe que essa é uma pergunta que sempre vem. Eu imagino. Fala sobre escolha profissional. Então, o teste vocacional, ele é uma das ferramentas que o psicólogo pode estar trabalhando, né? O psicólogo que tem formação em orientação profissional, que trabalha com isso, ele pode estar utilizando, realmente, os testes psicológicos. Então, um teste vocacional, ele vai falar em áreas de interesse. Então, daqui a pouco, né, Tata? Vamos imaginar que tu tivesse em dúvida. Entre jornalismo e veterinário, que são coisas muito diferentes, um teste vocacional, ele vai falar em áreas de interesse. Então, depois disso, a gente precisa aprofundar um pouco mais. Então, é fundamental que o teste seja desenvolvido no processo de orientação profissional, não como uma ferramenta única e exclusiva, né? Porque, por exemplo, se eu tenho certeza que eu quero trabalhar na área da saúde, um teste vocacional não vai me ser útil, porque vai aparecer a área da saúde. Então, a gente precisa aprofundar um pouquinho mais. Eu acho que é muito interessante também, muito importante dizer, que independente do teste vocacional, dos pais, é o jovem que precisa decidir, né, Michelle? Porque, como a gente falou, geralmente tu vai trabalhar nisso a tua vida inteira e ninguém quer trabalhar numa profissão que você acorde de manhã e fale, ai, meu Deus, vou para mais um dia. Acho que isso também é muito importante de lembrar, né? Com certeza. E nesse sentido, são três pontos fundamentais para a gente poder lembrar, né? Para conseguir uma escolha com mais clareza, né? O autoconhecimento, a inserção, entender o mercado de trabalho, né? E as informações profissionais daquelas áreas, daquele curso, e também poder pensar como é que eu faço minhas escolhas no meu dia a dia, que critérios que eu utilizo para poder escolher. Então, se a gente faz uma relação desses três itens, fica muito mais fácil conseguir fazer uma escolha mais assertiva. Ótimo, arrasou! Muito, muito obrigada! Espero que a gente tenha acendido uma luz aí para quem estava na dúvida. Michelle, muito obrigada! Te espero outras vezes aqui no Vermais. Obrigadão! Foi um prazer! Tchau, tchau!